Música Vamos conversar um pouquinho sobre doenças reumáticas altimunes. Na verdade, é um conjunto de doenças, não é uma única doença, que se caracteriza por ter comprometimento do sistema imunológico, que causa, por sua vez, inflamação. Então, a inflamação é secundária a uma desregulação do sistema imune, que produz, na verdade, anticorpos contra a própria constituinte das próprias células e levando à inflamação. Isto pode afetar diversas partes do corpo e, como eu disse, é um conjunto de doenças. As mais importantes, pela sua frequência, nós vamos falar algumas delas, é a artrite reumatoide, lupus entrematoso sistêmico, a doença chamada esclerose sistêmica, também conhecida como esclerotermia, a doença mista do tecido conjuntivo, a doença chamada síndrome de Jogren. Existem também outras doenças chamadas miopatias inflamatórias, que seria a polimiosite, a dermatomiosite. Quando a doença ataca principalmente articulações, por exemplo, caracteriza a artrite reumatoide. Se o comprometimento é principalmente da parte muscular, as miopatias inflamatórias em autoimunes. Quando a doença compromete principalmente o sistema de glândulas, como a glândula salivária, a glândula lacrimal, temos a doença chamada síndrome de Jogren. Em outros casos, como o lupus entrematoso sistêmico, é uma doença que pode comprometer diversos órgãos. Pode comprometer pleura, pericárdio, são as membranas que recobrem o coração e o pulmão. Pode comprometer o sistema hematológico, dando glóbulos branco baixo, anemia, plaquetas de número baixo. Pode comprometer o rim, dando anefrite. Pode comprometer os vasos, dando vasculites e assim por diante. Então, temos uma doença que é muito pleiomórfica, quer dizer, que tem manifestações muito variadas, com comprometimento de múltiplos órgãos, que é o lupus entrematoso sistêmico. Enquanto as outras têm, preferencialmente, um ou outro órgão mais comprometido. Mas não ficam só restritas a estas, né? Tem outras manifestações também. Então, por isso, eu acho que esse conjunto de doenças, chamadas doenças reumáticas autoimunes, são bastante difíceis de serem diagnosticadas. Elas têm manifestações que são comuns a todas elas. Por exemplo, o queixo articular é comum a todas as manifestações, todas as doenças reumáticas autoimunes. Algumas manifestações, como presença de autoanticorpos, que é uma alteração laboratorial, é comum a várias destas doenças. E não existe um único comprometimento que seja específico, presente em todas estas doenças. Então, não existe assim, eu quero saber se eu tenho lupus, me pede um exame. Não tenho um exame que seja sensível e específico o suficiente para que sozinho faça o diagnóstico. E por isso mesmo, essa dificuldade do diagnóstico, né? Na verdade, o especialista tem que conhecer, a gente brinca, eu falo para os meus alunos, que o lupus, por exemplo, nós fazemos o diagnóstico juntando peças, como se fosse um quebra-cabeça. Tem isso, isto, isto e... Ah, este aqui tem cara de lupus. E é assim que a gente faz o diagnóstico. Não existe um único exame. Se eu quero saber se tenho AIDS, eu peço um exame. Tenho AIDS ou não tenho? Quero saber se tenho diabetes, peço um exame. Mas aqui, no caso das doenças reumáticas autoimune, é o conjunto de manifestações clínicas e laboratoriais que permitem o diagnóstico. Vou falar um pouquinho sobre doenças chamadas artrite reumatoide, que é a mais comum das doenças reumáticas autoimune. Que o comprometimento principal, que chama a atenção, é o de inflamar as juntas. Então, o sistema imunológico é como se fosse... Como se visse a cartilagem como sendo um tecido que não fosse próprio. E leva, monta um sistema de resposta inflamatória que acaba, se não tratada, destruindo a cartilagem. Essa doença compromete muito frequentemente as pequenas articulações das mãos. Então, as metacarpas, as interfalagianas, os punhos, que começam a doer, a ter uma rigidez, uma dificuldade de movimentar, principalmente pela manhã, está inflamado. E depois pode comprometer outras articulações dos pés, do joelho, do tornozelo. E praticamente todas as articulações do corpo podem ser comprometidas. Felizmente, esta doença atualmente tem vários tipos de tratamento. Algumas de bastante alto custo, mas que o governo tem fornecido para os pacientes que necessitam dela. E tem essa possibilidade de controlar a doença. Infelizmente, não é uma cura. Mesmo gastando muito, quer dizer, comprando com esses remédios bastante caros, nós não temos uma cura, mas temos um controle muito bom da doença, permitindo que esses pacientes consigam viver bem, normal, trabalhando, sendo produtivo. O mais importante na artrite hematóide é um diagnóstico precoce. Portanto, pacientes que têm dor, inchaço nas articulações, principalmente comprometendo articulações das mãos, devem procurar um médico, ser visto, para ver se tem essa doença. Em outra doença, vou falar um pouquinho sobre uma outra doença, chamada lupus eritematoso sistêmico. Embora ela não seja tão frequente, a importância dela é porque ela pode comprometer diversos órgãos. Então, o paciente com lupus pode procurar um nefrologista, porque está com pressão alta, está inchando as pernas, porque tem nefrite. O paciente pode procurar um neurologista, porque tem dormência, formigamento no corpo, fraqueza, por um quadro de polineuropatia. E ambos têm lupus. São doenças bastante com manifestações diferentes, e por isso, mas eles têm em comum autoanticorpos, que são os antipresença de anticorpos, chamados anticorpos antinucleares. São anticorpos dirigidos contra proteínas, que nós temos núcleos normais, e esse sistema imunológico desregulado desses pacientes fazem produzir anticorpos contra proteínas próprias. Ele é o protótipo, ele é o exemplo clássico de uma doença autoimune, em que o próprio sistema imune faz uma autoagressão. Esta é uma doença crônica, mas que evolui em período de atividade e remissão. Atividade e remissão. Nós queremos, com o tratamento, é controlar esta doença de forma que ela fique com a doença controlada. Algumas coisas podem ser feitas para impedir ou para diminuir a chance de ter essas reativações. Por exemplo, no lupus, o sol faz mal. O sol que todo mundo fala tão bem, mas para essas pacientes, pode fazer mal. Por quê? Porque ele desnatura as células da pele, fornece mais anticorpos, porque mata essas células cutâneas, e fornece mais antígenos, e esse paciente cheio de anticorpos acaba fazendo esse estrago, ativação da doença, por juntar esses anticorpos e esses antígenos. Mas, nesses casos, evitar o sol, usar protetor solar é fundamental para se tentar reduzir crises da doença. Evitar a exposição ou uso, na verdade, de estrógenos, porque o hormônio feminino facilita muito o eclodir dessa doença, chamada lupus. Outras coisas que podem ajudar a controlar a doença, manter o hábito de vida saudável, isso é bom para todo mundo, mas para essas doenças autoimunes é importante o paciente manter um controle emocional, que é bastante difícil, falar que reduzir o estresse é uma recomendação, mas ter hábitos de vida saudável, com atividade física regular, alimentação saudável, balanceada, evitar comidas gordurosas, porque essas pacientes com doenças reumáticas autoimunes também têm um risco maior de ter doença coronariana, infarto, angina. Então, esses pacientes têm que ser muito bem controlados do ponto de vista de colesterol, pressão alta, tudo que faz mal para o sistema cardiovascular, para pessoas, de um modo geral, nós somos muito mais cuidadosos nesses pacientes com doenças autoimunes. Então, elas têm que ser bastante controladas com esses aspectos, para evitar uma piora da própria doença e também de uma que a gente chama de comorbidade. Além de ter lúpus, o paciente passa a ter aterosclerose, que é mais precoce nessas mulheres, que normalmente não tem tanta aterosclerose quando jovem. Eu falei de algumas dessas doenças e alguém vai me perguntar, mas a doença afeta que indivíduos? Sexo, idade? A maioria das doenças reumáticas autoimunes afeta com mulheres. Nós, mulheres, nesse sentido, somos as prejudicadas. A frequência, quer dizer, a prevalência maior de mulheres varia um pouquinho. Lúpus, 90% dos casos são em mulheres. Na artrite e hematóide, isso chega a três vezes mais mulheres do que homem. Mas no lúpus é nove vezes, dez vezes mais do que dos homens. Mas sempre há um predomínio em uma maioria das doenças reumáticas autoimunes afetam principalmente mulheres. Em algumas doenças, como o lúpus, são mulheres jovens. No caso de jogrem e no caso de artrite e hematóide, uma faixa um pouquinho mais elevada, mas não é na terceira idade o grande foco das doenças reumáticas autoimunes. São mais mulheres em fase produtiva, ativa da vida, e é por isso que é importante esse seu controle. Com relação ao tratamento, se é uma doença que é um conjunto de doenças bastante variadas, eu vou dizer que não existe um tratamento único para todas as doenças reumáticas autoimunes. De um modo geral, você tem processo inflamatório, você pode usar anti-inflamatórios, mas tomar muito cuidado que é o que os anti-inflamatórios comuns, que a gente tem, chamadas não hormonais, esses anti-inflamatórios em paciente que já tem nefrite, que está com pressão alta, pode piorar. Então, cuidado, a gente tem que saber usar, usar por pouco tempo, usar em dose adequada, e alguns são proibidos, quem tem nefrite com comprometimento de função renal não pode usar anti-inflamatórios normonais. Muitos, em muitas doenças, nós usamos cóticos esteroides, mas lembrar bem, todo mundo detesta usar corticoide, porque engorda, tem uma série de efeitos colaterais que nós, médicos, se conhecemos, mas os cóticos esteroides são as melhores drogas anti-inflamatórias. ele tem um efeito rápido, então ele é excelente para tirar daquela crise aguda, são pacientes que respondem bem a doses altas, muitas vezes, de corticoesteroides. Só que o médico não pode deixar só com corticoesteroides, tem efeitos colaterais, nós não queremos usar por longo tempo. Normalmente, nós usamos na fase aguda a dose mais alta, depois vai reduzindo a dose, e associa-se para poder controlar a doença outro grupo de drogas chamadas imunossupressoras. se nós falamos que a doença reumática auto-imune é causada pelo sistema imunológico que está desrebulado, nós vamos ter que usar remédios que vão diminuir este efeito, esta ação do sistema imune para evitar o auto-ataque. Nós já podemos ver por aí que todos os imunossupressores têm em maior ou menor grau um efeito colateral que já se sabe. Se eu vou diminuir a resposta auto-imune imunológica, eu diminuo a resposta auto-imune, mas também diminuo a resposta contra antígeno, contra infecções, antígenos externos. Então, o uso de imunossupressores por si só já traz como efeito colateral uma chance maior de infecção, por isso nós temos que ter cuidado no acompanhamento desses pacientes. Mas os imunossupressores são essenciais para permitir que a doença fique controlada sem ficar usando o corticosteroide em dose alta e por tempo prolongado. Então, é assim que nós trabalhamos. Existe um outro grupo de medicamento chamado imunomoduladores, é um termo meio talvez inadequado, mas são medicamentos como chamados hidroxicloroquina e acloroquina que são usados principalmente para lupus eritematossistêmico que lhe ajuda a manter a doença controlada, ele não chega a ser imunossupressor, mas ele diminui de uma certa forma a resposta auto-imune, é o que nós queremos. Então, esse remédio é usado para pacientes com lupus sempre, a não ser que tenha algum efeito colateral que não possa ser usado, mas a hidroxicloroquina, a cloroquina são usados para esse paciente. Mas o mais importante é que esses pacientes fiquem com a doença controlada. Uma artrite hematóide controlada permite uma vida saudável, um lupus controlado, uma vida plena, ativa, com trabalho, com lazer, normal. né?